Oi pessoal, meu nome é Magda Altafini, eu sou psicopedagoga clínica, especialista em neuropsicologia e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno de ansiedade, como todos conhecem. Segundo o DSM-5, que é o Código Internacional de Transtornos Mentais, os critérios diagnósticos, como nós podemos diagnosticar o transtorno de ansiedade generalizada. Mas antes disso, eu quero pedir que vocês já deixem o joinha aí no vídeo, se não for inscrito no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para fortalecer o nosso trabalho, para que a gente venha trazer mais conteúdos para vocês. Bom, os critérios diagnósticos, como que nós podemos diagnosticar um transtorno de ansiedade? A ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos, em algum momento da nossa vida nós sentimos ansiedade, ficamos ansiosos, isso é natural. Quando que a gente pode dizer que a ansiedade é um transtorno? Quando essa ansiedade, essa preocupação, são excessivas, ocorrendo na maioria dos dias, praticamente todos os dias, por pelo menos seis meses. Até pouco tempo atrás, se achava que a ansiedade a ansiedade era um sintoma, era um sintoma, associado normalmente a transtorno de depressão maior. Mas hoje a gente sabe que a ansiedade é um transtorno em si, que ele pode vir associado a transtorno de depressão ou transtorno bipolar. Então, eu preciso estar sentindo ansiedade e preocupação excessiva, ocorrendo na maioria dos dias, por pelo menos seis meses, e estar relacionado a inúmeros eventos ou atividades. Por exemplo, eu me sinto ansiosa e preocupada em relação ao meu trabalho. Eu me sinto muito ansioso e muito preocupado em relação à escola, se for um estudante. Então, essa preocupação é muito excessiva. Ter preocupação é normal. Me preocupar com as minhas tarefas é normal. A preocupação excessiva e recorrente, que não é, que acaba sendo um sintoma. Então, essa preocupação, ela é difícil de controlar. Eu não consigo parar de me preocupar. Eu tenho muita preocupação. Eu me preocupo o tempo inteiro. A ansiedade e a preocupação estão associados a três ou mais dos seguintes sintomas, com pelo menos alguns sintomas estando presente na maioria dos dias, nos últimos seis meses. Inquietação ou sensação de estar no limite. às vezes a pessoa é ansiosa, mas ela não demonstra isso fisicamente, não fala, né? Ou não demonstra através da linguagem corporal, né? Ela tem aquela inquietação interna, com aquela sensação de que algo vai de ruim vai acontecer, né? Ou algumas pessoas, elas são ansiosas e elas demonstram. São pessoas que ficam se mexendo o tempo todo, que ficam, né? Que não tem paciência pra nada, né? E essa sensação de estar no limite. Eu não aguento mais, eu tô explodindo, né? Eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais essa sensação. A pessoa cansa-se facilmente. É lógico que ela vai se cansar, porque essa ansiedade, essa inquietação, ela consome muita energia, né? Muita energia desse cérebro, desse corpo. Essa pessoa tem dificuldade de concentração. Então, se ela tem uma preocupação excessiva, se ela tem essa ansiedade, se ela tem essa inquietação interna, ela não vai conseguir se concentrar em outras tarefas. Ela fica focada naquela preocupação. Normalmente, as pessoas que têm transtorno de ansiedade também são muito irritáveis, né? Tem uma irritabilidade muito grande, né? Se tem que esperar numa fila, a sua vez, ela não tem paciência. Ela quer ser atendida logo, ela... Consequentemente, ela tem uma tensão muscular muito grande, né? Se eu tô irritado, eu fico com os meus músculos tensionados, eu fico tensa, né? Meu corpo fica tenso, né? Porque o que eu sinto, as minhas emoções, elas interferem na minha postura corporal, né? Se eu tô relaxada, né? Se eu tô calma, eu fico relaxada. Se eu tô preocupada, ansiosa, eu fico tensa, né? Então, existe essa tensão muscular. E, normalmente, existem distúrbios de sono, né? Insônia. Então, sempre que a pessoa começa a ter problemas pra dormir, dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, a pessoa dorme, mas se acorda no meio da noite, né? Ou a pessoa dorme, mas acorda com uma sensação de que ela não descansou, que ela não teve aquele sono reparador, aquele sono da beleza que a gente fala, né? Então, assim, a maior parte das pessoas que têm problema de insônia, elas sofrem de transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele também causa sintomas físicos, né? Causam um sofrimento clinicamente significante ou incapacidade de atividades sociais, ocupacionais ou outros. Muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas não conseguem, por exemplo, ficar no meio das pessoas, né? Elas têm dificuldade, muitas pessoas não conseguem ficar em ambiente fechado, Muitas pessoas não podem ficar em lugares que têm muitas pessoas, enfim. O transtorno, ele não pode ser atribuído a nenhuma outra condição médica geral, né? Ou uso e abuso de substâncias, de drogas, ou qualquer outro transtorno mental, tá? Algumas drogas provocam sintomas de ansiedade, então a gente tem que observar se a pessoa não está fazendo uso de alguma droga ilícita ou de alguma medicação que possa estar trazendo esses sintomas, tá? A ansiedade não é simplesmente um sintoma, tá? A ansiedade é um transtorno psiquiátrico e precisa de tratamento. Nesta fase que nós estamos passando agora, uma fase de pandemia, né? O número de pessoas que estão desenvolvendo esse transtorno de ansiedade é muito grande. E existe uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde em relação a isso, né? É claro que a preocupação em relação a essa pandemia mundial, ela é real, né? Mas nós temos que ter cuidado para não entrar num círculo vicioso de ansiedade, né? E causar maiores problemas. Algumas pesquisas estão demonstrando que as pessoas que tiveram o COVID-19 estão tendo sintomas de depressão e de ansiedade, que é um efeito da infecção pelo vírus COVID-19. Então, se você está sentindo alguns desses sintomas, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, um neuropsicólogo para dar um jeito nisso, enquanto a situação não fique mais séria, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo e eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau!